O Piá começou a me contar um monte de história, papai tocando ideia e tomando uísque. Aí ele falou, pô, você sabia que eu criava um leão? Eu já digo, esse cara tá louco, o leão? Aí ele falou, velho, eu tinha um amigo lá em Campinas, que ele tinha um leão. Aí eu fui na casa dele, virei com o leão, eu digo, pô, como é que eu quero uma porra dessa pra mim? Aí ele falou, eu vou conseguir os papéis, tudo, ó, tranquilo, levou e deu um leão pro Piá. Aí ele falou, o cara falou aí, arrumou os papéis e falou, ó, o leão é o seguinte, ó, não deixa todo mundo falar com ele. Só uma pessoa pode dominar o leão, então só você fala alto com ele. Não deixa sua esposa, seus filhos. E eu tô aqui no uísque, pai e ele contando, né? Aí ele, porra, o leão e tal, na chácara dele, ele trouxe esse leão e a mãe do Piá levava uma bacia de carne, de frango, leão. Lepo, 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 o leão vai crescendo. E aí a esposa dele não tá em casa, nem os filhos, ele sai pra treinar. Ele falou, vamos, Pedro, eu levava o leão no treino. Aí ele falou, meu... Levava. Aí o Rodrigo perguntou, eu levava o leão no treino. Aí ele falou, um dia eu chego, eu passava com o leão no carro, tinha uma xeroqui, o leão passava, todo mundo na rua, ficava todo mundo doido, os cachorros corria, os gatos. E eu tô passeando com o leão no parque, quando as madame me viu... Ele passava com o leão no parque. Olha só, o quê? Era mentira. Mentira o quê? A polícia vai deixar de se passar com o leão no parque. Deixa eu te falar. Hoje mais não, mas na época. Ele falou assim, todo mundo com o seu gatinho, com o seu cachorro, descer com o meu leão, era uma correria no parque. Aí eu mandei o cara ir lá na chácara limpar a piscina. Minha família não tá, eu vou pro treino, porra, aí deixei o leão lá. O cara tá limpando a piscina, quando o cara viu, destampou o leão. Imagina só, você tá aqui destampo o leão, o que é que você vai fazer? Aí diz que o cara foi correr pra pular o mundo. Eu me jogo na piscina, irmão. Só que aqueles mundos de chácara, que fica os cacos de vidro, né? Pra não entrar ladrão. Se o cara subiu, se cortou tudo, se fudeu tudo, caiu lá. Aí polícia ambiental, polícia florestal, IBAMA, todo mundo na cara do piá. Pia chegou no treino. Porra, ele falou, fudeu o leão. Matou o cara da piscina, que limpou. Aí, porra, deu uma merda do caralho, ele teve que devolver, ele teve que entregar o leão, cara. Aí ele falou que quando deu o leão, ele teve que doar o leão. Na época, podia ir em circo, ter animais, mas a gente não pode mais. Diz que o leão morreu, seis meses depois morreu, porque ele era criado com a família. E aí ele botou ele na jaula, ele ficava batendo a cabeça. E tanto bater a cabeça na jaula, morreu. Ele falou, mataram o meu leão.